30 segundos para terminar o treino 30 segundos para terminar 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 terminando, espere a bandeira verde e não o Krug então vai ser feito então vai continuar e assim vocês vai cortar então vocês vão passar cara, meu pneu estava... Inçuop poderia ir sister então eles estão como você Directory eu não ligeiro lhe eben Cara, mas outro Nossa, mas eu passei muito reto Balanço de freio, cara Balanço 57 Balanço 57 Balanço 57 Balanço 58 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 Amém. 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 Parabéns. Vamos voltar à velocidade da corrida. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Também vou, mano, foda-se. Vou tentar segurar um pouquinho para poder voltar... Não tomar o... Eu não sabia. Eu não tinha me... Eu não reparei isso, cara. Eu não lembrei desse detalhe, cara. Eu não lembrei, velho. Eu não lembrei desse detalhe, cara. Eu... 100kg. 1,99kg. 1,99kg.,... O que é que a falta de atenção causa, né, mano? É foda.